3, 2, 1, lança! Senhoras e senhores, prontos pra resumir 10 anos em alguns minutos? Meu Deus! Vai começar a retrospectiva da Letícia e do Felipe! Pão! No céu tem pão, pão, pão! Aia, Libertadores, futebol, muleta, leite! Leite! Conversa no computador! Caixa de brincos, paquera e muito amor! Eu te amo! Eu preciso! Se segura! Que tá no ar o vídeo retrospectiva da Letícia e do Benço! Tchau, pichão! Ela é Letícia Lunardi Lasta! Letícia, Letícia! Nascida em 22 de outubro de 1998, na cidade de Coronel Vivida, é filha única da Evanise e do Volme! E é conhecida por Lê ou Letícia! Ela é tão turco! Quando criança era muito sapeca, gostava muito de destruir as casinhas das amigas, no meio dos pé de mandioca! Sempre muito sorridente e alegre, adorava ir de Aia nos casamentos e tinha agenda cheia! Foi nove vezes Aia e uma vez Dama de Honra! Agora eu sou demais! Gostava de estar metida em tudo! Na hora da foto, na hora da preparação do almoço, na hora da preparação do jantar... Tá pegando fogo, bicho! ...da organização das festas surpresa das amigas! Na hora da nona fazer pão e mexer na farinha! Na hora do jogo do Inter com o pai... Ficava tão nervosa... Que passava mal! Tô nervoso, tô passando mal! Como por exemplo em 2006, quando o Inter ficou campeão da Libertadores... Passou mal, teve crise de ansiedade! Na escola sempre foi uma aluna muito dedicada... E gostava bastante de participar das festas juninas! Quando adolescente, ajudava muito na liturgia da igreja... E nas festas da comunidade do Rio Quieto! Gostava de ficar em casa ou de ir tomar um tererê e comer uma pipoca com as amigas! A Leti adorava participar das Olimpíadas Rurais! Coreografia livre, bolão, tênis de mesa, vôlei... E futebol feminino! A Leti é fisioterapeuta! Gosta de ficar com a família, degustar uma boa pizza... E de assistir os jogos com o Felipe... E como todo mundo já sabe... Ela torce... Pro Internacional! Nosso Dom Juan é... Felipe... Benço! Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Para... Oh, Felipe... Nascido em 10 de maio de 1993 em Coronel Vivida... É o filho da Tânia e do Ivan Dir... Mais conhecido por Chico Benço... É o irmão da Daiane e do Guilherme... E é conhecido por Fê... Ou por Benço... Era uma criança responsável... Mentira! E muito arteira... Adorava ir com seu pai na lavoura... E quando ele não levava, ele ficava muito bravo... Chegou ao ponto de pisar... Sem querer na fivela da cinta e furar o pé... Outra vez chutou o espelho da mamãe... E quebrou todo em pedaços... Certa vez... Foi cravar a estaca da trave na grama... E cravou... Em cima do pé... Ai, que burro... Dá zero pra ele... Esse é o tal do mula... O Chico chegava cansado e falava que não ia jogar... Não! E ele insistia e falava... Mas pai... É só um vira e dois ganha... O Chico jogava... E deixava ele ganhar... Com seis anos e meio descobriu que tinha... Uma doença rara... Que se desenvolvia em crianças muito agitadas... Desgaste na cabeça do fêmur... Onde passou a usar muleta durante um ano e dois meses... E não podia encostar a perna direita no chão... E mesmo assim... Jogava bola com a muleta... E diga-se de passagem... Jogava muito bem... Mais ou menos... Mais ou menos... Mais ou menos... Acordava um dia sim e outro não para ajudar a tirar leite... Leite! E o primeiro dinheirinho que ganhou da ajuda do leite... Comprou uma... TechPix e DV12... A filmadora mais vendida do Brasil... Comprou uma escrivaninha para fazer as tarefas... Na escola se dedicava ao máximo para poder aprender... Pois sabia que no mínimo uma vez na semana... O pai e a mãe iam lá... Para saber como estava o seu comportamento e aprendizado... Puts... Puts... Estou lascado... Estou lascado... Lascadinho... Rapaz, eu não sei o que eu vou fazer... Na adolescência... Só pensava em... Só pensa... Naquilo... Jogar futebol... Eu gosto... É de futebol... Seu pai o levou para diversos clubes para fazer testes... Mas como sempre foi muito apegado à família... Preferiu... Ficar perto deles... Daqui não sai... Daqui ninguém me tira... O Felipe é agricultor... Gosta de jogar futebol... Trabalhar na roça... Jogar futebol... Ficar com a família... Jogar futebol... Ficar com a Leite... Jogar futebol... E assistir... Jogo de futebol... Ah... E ele torce... Pro Internacional... Time de Gaúcho Fuleiro... Você é só o terceiro do Rio Grande do Sul... 5 a 0 em pleno penal... Ó Internacional... Agora... Chegou a hora de sabermos como essas duas histórias... Se transformarão... Em uma história só... O dia... 2 de outubro... O ano... 2011... Eu quero ser o seu amor... O local... Complexo Esportivo... Barro Preto... Jogo do Floresta do Rio Quieto... A Leite estava sentada na arquibancada... E de repente sentou do seu lado um homem lindo... Atraente... Atraente... De sorriso envolvente que mais parecia... A Brad Pitt... Oh, coitado... Era o Felipe... Que já puxou papo... O Volme que estava no campo jogando... Observou lá do gramado... E no intervalo... Questionou a Leite... Que que o Felipe queria que estava sentado do teu lado... Ai, nada, pai... Apenas conversando... Não se bobeie, menino... Que o Felipe é de gente séria... Logo na sequência... O Felipe tinha que ir jogar em Santa Catarina... E ele falou... Tenho que ir para o jogo... Ai, eu vou contigo até a saída... Quando chegaram em frente do polo... O Felipe falou... Não preciso falar e nem pedir, né? E a Leite... Não... E foi aí que... Um beijo... Aconteceu... Eita... Que nojo... A Leite não saia mais de frente do computador... Só conversando com o Felipe... Você me vira a cabeça... A Ivanise queria mandar prender ele... Pois ela era de menor... Que coisa... Então... O vô me interveio... Não, não... O Felipe... É de gente séria... Já deu tudo certo... No dia 23 de outubro de 2016... O Felipe convidou a Letícia... Para comemorar seu aniversário em um jantar no Estrapassom... Jantar... E na chegada... Ainda dentro do carro... Ele deu uma caixinha... Com um par de brincos... Ela ficou com uma carinha de... Nossa... Só isso... E ele percebendo disse... Pesou que era só isso, né? E entregou um par de alianças para ela... E a pediu em casamento... Quer... 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 Quer casar comigo... E é por isso, senhoras e senhores... Que hoje estamos todos... Reunidos aqui... A nossa alegria... Letícia e Felipe... Entre encontros e desencontros... O destino achou um jeito de colocar vocês... Frente a frente... E lado a lado... Seguindo o mesmo caminho... E compartilhando os mesmos sonhos... Após tantas aventuras... Uma nova etapa começa na vida de vocês... A partir de hoje... E que esse amor... Seja parceiro para toda a vida... E quem aqui... Torce pela felicidade da Leti... E do Benço... Fique em pé... E... Bata... Palmas... Ao casal... O nosso santo bateu... O amor da sua vida sou eu... Tudo que é meu hoje é seu... E o fim nem precisa rimar... O nosso santo bateu... O amor da sua vida sou eu... Tudo que é meu hoje é seu... E o fim nem precisa rimar... yüzenta... Vão pra mim世... A 같아-se em дивинаção... Imagina... Não tem carro